Olha aqui ó, a pedida do chefe, Restaurante Saravá, que eu adoro. E olha gente, é um restaurante tradicionalíssimo, desde 1976 no município de Guarulhos. E olha só o que você tem aqui, né? Fantástico, né? Bom atendimento, comida com ótima qualidade, ele é reconhecido por sua famosa feijoada, que eu adoro essa feijoada. O Restaurante Saravá é o único restaurante que faz pratos flambados, esse que você está vendo no vídeo aí, olha que delícia. O Steak a Daniel é uma verdadeira delícia, se você não provou, experimente, você vai enlouquecer. Agora, o Saravá voltou a fazer pizza no jantar? Voltou! Pizzas maravilhosas, vários sabores. Tem promoção? Tem promoção no almoço de self-service. Esse almoço que você está vendo de segunda a sexta-feira, a partir de 16,90. A partir de 16,90, tudo isso que você está vendo. Você tem que vir e conferir. Agora, o Saravá está com toda sexta-feira com música ao vivo. Clássicos do MPB, que é uma delícia, com o cantor Lê Guedes. Agora, você quer fazer sua confraternização de final de ano? Olha que delícia. Dá uma ligadinha, conversa com a gente, solicite um orçamento. O preço é lá embaixo. Tem estacionamento gratuito com manobrista, ar-condicionado, área kids para garotada, em parceria com a Jubal Locações, que são parceiros e amigos. E todo final de semana, tem brinquedo para os seus filhos, que serão acompanhados com uma monitoria. Isso mesmo. Tem uma monitora super gente boa, que vai estar ali brincando com os seus filhos, enquanto você almoça muito bem aqui no Saravá. Horário de funcionamento para almoço, segunda a sexta, das 11h30, até as 15h. Sábado e domingo, das 11h30, até as 16h. Jantar de terça, sábado, das 18h às 23h. Endereço, Avenida Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, 1298, na Vila Augusta. Telefone 3437-151 ou no 2422-6722. Acompanhe as novidades pela página do Facebook, Restaurante Saravá. No almoço ou no jantar em Guarulhos, o restaurante e pizzaria Saravá é a sua. Claro, primeira opção. Restaurante Saravá, desde 1976. Pode confiar.